Como criador publicitário, eu comecei a minha carreira como redator e fui convidado, depois de algumas peças bem-sucedidas, a entrar também no universo acadêmico. E acabei me tornando um estudioso, um apaixonado pelo universo da criação. A evolução da minha vida profissional foi natural durante os primeiros anos de carreira como redator e depois, numa experiência que eu tive fora do país, eu assumi a direção de criação de uma agência, que depois abriu uma filial aqui, e há 10 anos que eu trabalho como diretor de criação efetivamente, dirigindo equipes nas três últimas agências pelas quais eu passei, até chegar agora na minha, na UNITAR. Então, o trabalho de criação publicitária, para mim, por conta disso, tirando, é claro, o glamour de prêmios, que são muito legais, tirando a parte boa de você conseguir realizar uma peça e ver o resultado efetivamente dando certo para o seu cliente, para mim, ele funciona um pouco como um sacerdócio, porque, como eu sempre vim também na área acadêmica, a capacidade de renovação e a capacidade de entendimento dessas teorias que fazem com que eu trabalhe cada vez melhor, para mim, é o que me mantém vivo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.